Boa noite! Boa noite, essa é a aula agora de história em quadrinhos e leitura crítica, essa é uma disciplina de pós-graduação, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, TPGCI UFS, do nosso mestrado profissional em Ciência da Informação. Então, agora nós vamos ter uma aula sobre o panorama das histórias em quadrinhos no Brasil com o professor Valdomiro Vergueiro, tem extensa cátedra a respeito do assunto. Professor Valdomiro, pode ficar à vontade, a palavra está com o senhor. Obrigado, Valéria, é um prazer em encontrar todos aqui, não estou vendo ninguém, mas imagino que estejam todos bem aí. Então, vou conversar um pouco com vocês sobre as histórias em quadrinhos no Brasil. É um tema que eu tenho trabalhado há muito tempo na minha vida, praticamente, é o meu projeto nos últimos anos na Universidade de São Paulo. Até pediram, cada vez pediram, a cada ano, após a graduação, pediram que quem fizesse o projeto, de cada três anos, pediram que quem fizesse o projeto, eu pegaram e mandavam o mesmo projeto, porque eu falei, vou morrer estudando histórias em quadrinhos no Brasil, não é um projeto, é um plano de vida, basicamente, na Universidade, para mim, sempre tem sido nos últimos 20 anos. Então, vou falar um pouco sobre algo que eu convivo a todo dia, com o que eu tenho preocupado durante muito tempo. Eu trabalho com histórias em quadrinhos em geral, mas com um viés específico no quadrinho brasileiro, que eu acho que, como pesquisador brasileiro, eu tenho a obrigação de valorizar aquilo que é feito por aqui. Então, nós temos uma pasta história dos quadrinhos. Nós temos uma produção dos quadrinhos que já vem desde a metade do século XIX, são mais de 150 anos de quadrinhos, basicamente. Então, lógico que a nossa produção não tem o nível de industrialização que você encontra nos Estados Unidos, ou no Japão, ou em alguns países da Europa. Mas é uma produção significativa, é muita coisa, e existe uma característica específica no quadrinho brasileiro que os outros quadrinhos não têm. Existe um jeito brasileiro de fazer quadrinhos. Então, alguma coisa diferente que os brasileiros colocam nos seus quadrinhos que os outros países não colocam. É uma questão de cultura. Então, culturalmente, a gente pode ver as histórias de quadrinhos como uma produção que tem relação com a nossa realidade. Vamos começar. Eu poderia falar de um monte de autores do século XIX. O Brasil começa, tem no século XIX, uma grande produção de humor gráfico. Vocês lembram muito bem que o Brasil só teve imprensa a partir da chegada do Dom João VI ao Brasil. Antes disso, não era permitido publicar nada no Brasil. A imprensa régia só chega com o Dom João VI. Então, a partir do Dom João VI, então nós vamos estar em 1808, é que começa a existir uma imprensa no Brasil. E a gente tem uma imprensa que, nesse período, a partir de 1808, se caracterizou muito pela crítica à corte, por um aspecto, uma visão muito satírica da política brasileira. E isso vai crescendo. Na época do Dom Pedro I, que era um imperador mais duro, isso não se desenvolve tanto, mas quando entra o Dom Pedro II, que era um imperador liberal, um homem das artes, uma pessoa com uma visão muito ampla de mundo, basicamente ele era um erudito, e ele permite que haja uma total liberdade de imprensa no país. E daí surgem vários jornais que vão criticar, aproveitar disso, lógico, que tinham bastante liberdade e vão exatamente criticar todo o que acontecia no Império, especialmente a escravatura, a nobreza, todas as classes dominantes e assim por diante. E entre esses jornais que vão aparecer vai surgir um artista que marcou a época que se chamava Ângelo Agostini. Ele era um italiano que chegou ao Brasil bem criança e depois se radicou aqui e passou a vida dele inteira publicando em jornais. Então ele fazia muita crítica, tem vários jornais. Ele fundou vários jornais, fez vários. Às vezes veio primeiro para São Paulo, brigou aqui, depois teve que fugir para o Rio de Janeiro. O cara não era lá com muito boa pinta, mas vivia afrontando com as assistentes dele. Ele teve um caso que uma vez ele teve que fugir de São Paulo porque tinha engravidado uma das alunas e daí uma confusão danada quase que acabou na cadeia. Então, se fosse hoje, já não teria tanto, provavelmente seria aplaudido, mas na época isso era muito complicado, era uma cadeia. Então, ele fez, em 1867, ele vai criar um personagem que se chama Nhoquim, As Aventuras de Nhoquim, que é a história de um caipira que vem para a cidade, que vem para a corte. E nessa história ele já traz alguns elementos para as histórias em quadrinhos. Ele tem uma história, uma sequência nos desenhos. Lógico que ele não tinha o balão, o balão vai ser criado muito depois. Naquela época, até metade do século XIX, o balão não era explorado nos quadrinhos. Ele já existia, não tem essa história de que não existia antes. Ele já existia, mas os autores não gostavam muito de usar o balão. Então, ele foi abandonado no início do século XIX e depois retomado mais adiante. Mas nessa época o Ângelo Agostini não usava. Então, o Ângelo Agostini vai começar com essas histórias. Ele tinha as histórias do Nhoquim, depois As Aventuras do Zecaipora, que foram até publicadas alguns anos atrás pelo Senado Federal, se vocês procurarem, se interessarem. Ainda se encontra em Cebos essa publicação. E ele faz o que se diria que era uma história em quadrinhos. Tanto que muitos autores, muitos pesquisadores, dizem, principalmente os brasileiros, dizem que o Ângelo Agostini é o criador das histórias em quadrinhos. Eu, particularmente, não acho, mas ele está entre os precursores, ele está ali entre aqueles que chegam com as primeiras histórias em quadrinhos. Então, ele e vários autores europeus também são aqueles que trazem o início das histórias em quadrinhos. Então, tem esse Ângelo Agostini. Ele é tão importante no país que o dia de publicação da primeira tira do Das Aventuras de Nioquim, que foi 30 de janeiro, hoje é considerado o dia do quadrinho nacional. Foi consagrado como o dia do quadrinho nacional. Então, ele praticamente reina no final, na segunda metade do século XIX. Ele é o grande nome do humor gráfico brasileiro e, consequentemente, das histórias em quadrinhos. E ele vai, depois, participar da criação da mais famosa revista de histórias em quadrinhos do início do século XX, que é a revista O Tico-Tico. O Tico-Tico é fundado em 1905, uma revista que durou de 1905 até 1960 e pouco. Foi durante esse tempo todo, ela foi a mais longeva publicação de histórias em quadrinhos no Brasil e que ela publicava muitas histórias em quadrinhos, além de contos, passatempos, várias coisas, mas também histórias em quadrinhos. E o personagem mais famoso dessa revista era o Chiquinho, que, na realidade, todo mundo achava que era brasileiro, mas não era brasileira. Ela foi criada por um autor norte-americano, que era o mesmo criador do Yellow Kid, que os americanos dizem que é a primeira história em quadrinhos do mundo. e que não é, mas que, como eles têm um assessor de marketing muito eficiente, então eles conseguiram passar essa ideia para grande parte das pessoas. E O Tico-Tico, a primeira capa, que é essa do primeiro número, foi feita pelo Ângelo Agostini, e a revista O Tico-Tico foi o grande sucesso dos anos 1905 até 1934. Tínhamos várias revistas, mas a que era importante mesmo era o Tico-Tico. Toda criança lia, todo mundo que passava, que ia para a escola, toda criança em idade escolar, acabava se encontrando com o Tico-Tico. Até tem histórias do Rui Barbosa falando no Senado brasileiro, dizendo que ele fez uma citação, alguém perguntou para ele de onde ele tinha tirado, ele falou que lia isso no Tico-Tico. Tanto que era popular essa revista. E tinham vários personagens que ficaram famosos, além do Chiquinho. O Chiquinho, inclusive, foi depois abrasileirado, digamos assim, quando acabou de ter a publicação que vinha dos Estados Unidos. Os brasileiros começaram a desenhar o personagem. E daí criaram um companheiro para o Chiquinho, que é esse daí que está à direita da tela, que é o Benjamin, e que era um companheiro de brinquedo do Chiquinho. Naquela época, era muito comum as famílias ricas pegarem um garoto, normalmente um garoto de cor, para ser o companheiro de brinquedo do filho da família. Então, ele era criado dentro da casa. Vocês vejam que naquela época não se pensava em exploração de menores, não se pensava em que a criança deveria ficar apenas brincando e não deveria trabalhar. Na realidade, se pegava esse garoto, ele ficava morando na casa para brincar com o Chiquinho, com a criança da família, no caso, o Chiquinho. E daí, os brasileiros criaram esse personagem e ele fez muito sucesso. E o Chiquinho continuou a ser publicado no Brasil até 1930. Acho que foi 20... Não, até... Na década de 50. Ele foi até quase a década de 50, sendo publicado no Brasil, desenhado por vários brasileiros. Enquanto que nos Estados Unidos terminou na década de 20, não chegou à década de 20. Outros personagens do Chiquinho Chiquinho foram o Reco Reco Bolão e azeitona. Esse eu lembro da minha infância, eu cheguei a ler alguma coisa dele. Quando eu era criança, era publicado, a gente comprava o chiclete e tinha as figurinhas do Reco Reco Bolão e azeitona. A gente comprava o chiclete só para poder ter as figurinhas, que são três personagens, inclusive o cabelo do Reco Reco. Eu sempre achei que foi uma inspiração para o cabelo do Cebolinha. E aí o Chiquinho vai sendo publicado nesse período, mas a partir da década de 30, ele começa a perder um pouco da atração que tinha, porque as crianças começam a se interessar por outros tipos de materiais. e entre esses materiais, em 1934, é lançado no Brasil o suplemento juvenil, que era um suplemento que vinha encartado num jornal A Nação. E esse suplemento trazia os personagens norte-americanos que eram sucesso naquele momento, que era a idade de ouro dos quadrinhos naquela época. Então, tinha o Flash God, o Vim da Selva, Terras, Piratas, Tarzan, Mandrake e vários outros. E o suplemento juvenil que o Adolf Weiss foi buscar nos Estados Unidos, a ideia foi buscar nos Estados Unidos, e ele publicava esses daí que eram muito mais interessantes. E, com isso, o Tico-Tico foi perdendo a popularidade e o suplemento juvenil tomando o espaço dele. Então, os grandes... essa aqui é a primeira página do suplemento juvenil, do primeiro, do jornal A Nação, quando é lançado. Essa é a primeira página do suplemento juvenil, que está com a história do Tarzan, do Val Costa. E daí, logo depois, o suplemento juvenil faz um sucesso danado. No Brasil inteiro, não tinha criança que não leia esse suplemento juvenil. Daí vão surgir outros concorrentes. Aqui em São Paulo vai ter a Gazeta Juvenil, que, inclusive, tinha sido publicada antes do suplemento. O Roberto Marinho vai lançar o Globo Juvenil em 1937, e depois vai dar uma rasteira no Adolf Weiss e vai roubar todos os personagens, os principais personagens que o Adolf Weiss publicaram no suplemento, vai roubar e publicar no Globo Juvenil. Eu sempre digo, se houver inferno, com certeza, o Roberto Marinho está lá. Mas o Roberto Marinho também vai lançar depois, em 1939, uma revista que se chama Gibi, que se tornou tão popular que se virou sinônimo de história do enquadrinho. Então, é aí uma capa do Globo Juvenil, que tem um sucesso danado também. A maioria dessas revistas publicava, principalmente, personagens estrangeiros. Algumas coisas de brasileiros, mas não era muito tanto. O suplemento Juvenil mais do que o Globo Juvenil. Aqui, outra capa. A revista do Gibi, que saiu semanal no início e depois virou mensal. Tem até a expressão não estar no Gibi, que era muito popular na minha infância e adolescência. Depois, atualmente, ninguém fala mais, mas eu lembro que quando eu cheguei no meu departamento, tinha uma professora que a Valéria lembra, se chama a professora Neuza Dias de Macedo, ela sempre usava essa expressão. Dias de Dias Macedo. Então, você lembra bem dela. Ela sempre usava, era bem mais velha que a gente, ela sempre usava a expressão, tal coisa não está no Gibi. Está escrito no Gibi. Eu acho, nem sei se ela tinha ideia do que ela estava falando. Ela tinha, sim. E daí, a Gazetinha, que teve uma produção de brasileiros muito grande, entre eles, o Messias de Melo, que era um sujeito que produzia praticamente, fazia uma história em quadrinhos por dia, basicamente. Fazia o suplemento inteiro sozinho, ele era uma máquina de trabalhar, até um dos que mais produziu coisas no Brasil, que é a capa da Gazeta de Venil. E o personagem mais interessante, mais conhecido da Gazeta de Venil foi o Garra Cinzenta, que não era um herói, a realidade era um bandido, mas o que fez muito sucesso na época. E foi até publicado no exterior. Um dos autores era um pseudônimo, na realidade, de uma mulher. Helena Ferraz. Nunca sumiu. Não me lembro o nome dela. Helena Ferraz. Helena Ferraz. É a filha do Bastos Tigre. É a filha do Bastos Tigre? É a filha do Bastos Tigre. Ela nunca sumiu que era ela. Porque senão a família dela tirava os filhos dela. Então, foi por isso. Naquela época não era muito saudável. Era bolinho. E daí, nessa época, a partir da... Logo depois desse período dos suplementos, vão surgir várias editoras especializadas em histórias em quadrinhos no Brasil. O Moia, o professor Álvaro de Moia, no livro Shazam, ele vai dizer que, nesse momento, o Brasil reconhece a história em quadrinhos como um produto editorial. E daí nós temos as editoras que vão publicar histórias em quadrinhos. Então, as três grandes, digamos assim, a Brasil, América e Bal, que era do Adolfo Eisen, que foi a gigante de produção de quadrinhos no Brasil de 1950 até 1980. a Rio Gráfica Editora, que era a editora do Roberto Marinho, da editora Grobo, que, na época, não podia usar a editora Grobo porque tinha uma editora Grobo no Rio Grande do Sul. Então, a Grobo não podia usar a editora Grobo. Então, ela criou a Rio Gráfica Editora, que a gente chama de RGE, que tinha uma grande produção também. O Assis Chateaubriand, que era outro conglomerado de imprensa que tinha no Brasil, da revista O Cruzeiro. ele vai lançar a editora O Cruzeiro com várias revistas e, em 1950, vai surgir a editora Abril aqui em São Paulo, que vai pegar as revistas da Disney e vai, basicamente, ter o suporte para crescimento da editora em cima das histórias em quadrinhos. E daí vão surgir várias editoras pequenas, principalmente aqui em São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro foram os dois polos de produção de quadrinhos no Brasil, praticamente, desde o início. Então, aqui no Brasil, em São Paulo, a gente vai ter a editora La Selva, a editora Continental e, depois, porque eu não consigo ver que está por baixo aqui, deve ser a editora Outubro, tem várias editoras, todas elas. E nessas editoras vão ter muitos autores brasileiros trabalhando. Elas faziam, essas pequenas editoras, faziam questão de ter autores brasileiros. E daí a gente começa a ter uma produção realmente nacional de quadrinhos. Tanto quadrinhos voltados para o mundo do entretenimento, que eu vou falar, como quadrinhos ligados ao mundo da cultura brasileira de uma maneira geral e também a adaptação dos clássicos da literatura. A revista Edição Maravilhosa, originalmente, ela surge nos Estados Unidos, chamada Classics Illustrators, era publicada pelo Adolfo Eisen na Ebal, mas o Adolfo Eisen resolve também, além das produções norte-americanas, das que vinham dos Estados Unidos, ele também resolve fazer a adaptação de autores brasileiros. Então, ele publicava um número par, agora eu não sei mas deixa eu dizer par, é, número ímpar, não, número par, era uma adaptação, era uma tradução, uma obra de um quadrinho de uma revista estrangeira e o número ímpar era uma obra brasileira que ele fazia adaptação, mandava fazer adaptação aqui no Brasil. Então, muitos autores começaram a fazer quadrinhos exatamente aí quando eles contratavam, os contratavam para fazer essas adaptações literárias que não eram lá uma obra sempre, eu diria assim, mas que tinham o seu interesse. então vamos ter por exemplo essa daqui do Gaúcho do José de Alencar que foi feita pela Ebal então vamos ter várias muitos autores. Como Adolfo Weiden não era bobo ele só contratava só fazia adaptação de autores que já estavam em domínio público então ele não tinha que pagar direito autoral nem pedir autorização para ninguém. Daí por isso que os autores que na época não estavam em domínio público ele quase não publicou. Depois, quando a revista fez sucesso daí ele resolveu publicar os mais atuais então ele sabia que o autor estava meio em dificuldade econômica ele ia lá e oferecia para o autor eu faço a adaptação te pago tanto normalmente conseguia até a preço de banana autorização para publicar fazer a adaptação. Nessa história ele publicou a Dinácio Veira de Queiroz o Jorge Amado o Jalinhos do Rego vários autores daquele período da década de 50 e 60. aqui mais alguma outras revistas também tinham adaptações literais eu vou falar mais sobre isso na semana que vem então não vou entrar nisso agora. A Ebal também publicava a revista Epopé fez muito sucesso daí material de maior tamanho que veio da Itália né bem material bem comportado bem aprovado pela igreja e principalmente para quebrar as resistências da igreja o Adolfo Eisen que era judeu publicava muito história em quadrinhos relacionada com a religião católica então ele fez tinha uma série chamada série sagrada que era só a vida dos santos em quadrinhos que era ela vinha era publicada na Itália e o Adolfo Eisen fazia a tradução e publicava aqui mas tem brasileiro também Valdomiro com autorização eclesiástica tem santa tem santa depois ele quando a revista não durou muito durou um tempo na Itália e parou e daí ele continuou publicar aqui daí ele contratava autores brasileiros para fazer a biografia dos santos e muitos santos por exemplo isso aqui é um deles eu acho que São Carlos naquela época não existia internet a gente sabe que a internet é a coisa mais recente então os autores tinham que buscar nas enciclopédias nas Barça na Delta La Rússia e tudo aí e tinha aqueles santos menos conhecidos que você publicava na enciclopédia e tinha 4 ou 5 linhas nasceu em tal época morreu em tal época e e por final pai era isso mãe era isso e pronto praticamente não tinha nada daí o que os autores brasileiros faziam muitas vezes eles inventavam toda a vida do santo eu tive contato com vários desses autores na época que na época fizeram exemplar da série sagrada eles contavam eles simplesmente inventavam faziam inventavam os milagres inventavam tudo daí ia para o padre que lia e autorizava então saia um monte de mentira que saiu aprovada pela igreja nessa coleção aí e o Adolfo Reis se deu bem na história porque ele saia bem saia bem na foto com os padres ele fazia em questão inclusive levava os padres todas para visitar a editora em termos de relações públicas ele era um cara bem 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 tinha uma visão bem avançada e publicou um monte de coisas assim nesse sentido de tentar valorizar as histórias em quadrinhos naquela época existia uma desconfiança principalmente da igreja de parte dos pais em relação a histórias em quadrinhos que podiam deturpar as crianças e assim por diante trazer más influência e eles se preocupavam em mostrar não, a história em quadrinhos é coisa boa as crianças que lê as minhas histórias em quadrinhos logicamente ele dependia dele não vão ser não vão sofrer má influência vão só ganhar com isso e nessa época também o Brasil começa principalmente as editoras aqui em São Paulo a ter um olhar para o mundo do espetáculo então desde o começo existe uma ligação entre o espaço da cultura pop de entretenimento e as histórias em quadrinhos então muitos personagens da cultura do cinema do circo depois da televisão também então vão parar nas histórias em quadrinhos Mazaroff fez um sucesso danado nas histórias tem uma revista que durou muito tempo a Reli Pimentinha naquela época era a época do circo praticamente a minha infância ainda peguei o restinho da época do circo então os palhaços eram muito populares então a Reli Pimentinha inclusive eles eram no começo da televisão brasileira quem fazia os programas auditórios programas infantis eram os palhaços saiu no começo da televisão os palhaços depois tivemos os membros das forças armadas e depois tivemos as moças bonitas que faziam o programa de auditório eu como fui muito muito azarado peguei a época dos do general dos palhaços os meus filhos já foram mais afortunados pegaram a época da Xuxa da Angélica que era muito melhor ó Valdomiro na nossa infância tinha Pullman Jr que era apresentado por mulher é não mas eu peguei eu peguei os palhaços e peguei o Capitão Asa pegou o Capitão Asa também peguei o Capitão Asa também que foi que tinha o Capitão Rádio eu lembro que eu cheguei quando era criança cheguei a escrever uma cartinha para o Capitão Rádio daí percebi até o retracinho o instintivo lá mas é melhor os meus filhos a geração dos meus filhos se deu o melhor para ter pegou as moças as modelos animando o programa de criança né então não é na época nesse na época década de 50 década de 60 os grandes personagens eram esses Oscarinho de Granatelo Cusac Torresmo né o e esses aí depois posteriormente isso é uma isso aproveitar os personagens os artistas da cultura pop nos quadrinhos é uma tendência que sempre foi prevalente no Brasil então posteriormente na década de 80 essa tendência continua mas também o Passpezo teve uma uma época que se fazia os personagens como crianças né os Trafalhões Faustão chegaram até a fazer uma do Oscar que era jogava na no time de basquete do Brasil e tal que começaram aí quando fizeram a revista ficavam apostando que ia dar certo o Oscar pega e entra no entra aceita ser secretário do Paulo Maluc a revista foi deixou de ser publicada em dois meses só durou mais dois números porque ninguém comprava mais o cara era secretário do Maluc quem que ia se interessar por ele né perdeu toda a popularidade então mas na época é uma coisa que continua até hoje é quando um ator ou um alguém do mundo do entretenimento faz muito sucesso pode terminar acabar indo para as histórias em quadrinhos tivemos também um período que tem até hoje ainda se publicou se alguns autores insistem em fazer super heróis brasileiros mas teve um período áureo áureo desses super heróis brasileiros que foi a década de 60 onde se publicou vários muitos personagens de super heróis brasileiros então o mais famoso deles foi o Capitão 7 que é esse que está do lado que era uma na realidade era uma cópia do super homem né tiraram tiraram o símbolo do super homem puseram o número 7 na frente do peito dele porque ele era um programa de televisão que tinha o Capitão 7 que era um artista chamado Iris Camp que depois até comprou o personagem e vivia a vida dele inteira lucrando em cima do personagem Capitão 7 mas ele passava no canal 7 e daí fizeram o Capitão 7 tinha também o Capitão Estrela porque ela queria fazer propaganda dos brinquedos da Estrela daí o Falcão Negro que era outro personagem da televisão o Raio Negro vou falar mais um pouco e vários outros autores o Escorpião que era uma cópia do Fantasma e o Vigilante Rodoviário que foi o grande sucesso da televisão brasileira talvez o seriado mais conhecido até hoje de televisão de televisão que era um um policial rodoviário que tinha um cachorro que chamava Lobo e depois o artista quando terminou o seriado o artista entrou na polícia rodoviária e fez carreira está vivo a senhora mulher está vivo até hoje ele deve estar vivo está bem velhinho está bem velhinho se aposentou há pouco tempo há uns 10 anos ele aposentou da polícia rodoviária e fez carreira é o único caso que tem do sujeito não é a vida é a vida imita a arte a arte mesmo porque ele saiu gostou tanto de ser policial rodoviário como ator que foi ser policial rodoviário na vida real mesmo e daí temos vários outros que surgiram na época então o Homem Lu o Judoka que foi publicado pela Ebal que também fez muito sucesso virou até filme de cinema aliás um filme muito ruim mas dizem que é o pior filme já feito no Brasil o mais interessante tem o Raio Negro que é uma criação do Gedeone Malagola que é uma cópia do do Lanterna Verde simplesmente o Gedeone copiava tudo então gostava dele é o Lanterna Verde é o Lanterna Verde o nótomos do Círculo então ele vai ele vai para o espaço encontra um homem que dá um anel para ele e esse anel tem a luz negra tem luz verde tem a luz negra daí ele transforma no Raio Negro esse aí talvez o personagem mais interessante dele que era o próprio Gedeone Malagola o Capitão Op Art o Capitão Op Art muito interessante e até hoje se publica de vez em quando algumas coisas do Raio Negro daí surgiram o auge vamos dizer assim na década de 50, 60 do Brasil foram os quadrinhos de terror daí o retrato do mal do Charme Cortes foi o grande nome dessa época era o cara que era diretor de arte de várias editoras fazia um monte de capas e era um grande artista era o Bambambam da época era o cara era o grande mestre de todos os quadrinhos então essa época o quadrinho de terror fez muito sucesso vendia muito no Brasil então entre os autores tinha o Eugênio Colonese o Nico Rosso que fizeram fazer a história do Zé do Caixão o Flávio Colim que para mim foi um dos maiores autores de quadrinhos que o Brasil já teve que fazia muitas histórias em quadrinhos tinha um traço muito especial só ele você batia o olho você já sabia que era o trabalho do Flávio Colim isso aqui é tudo do Flávio Colim e na década já em 59 começa a surgir o Maurício que vai começar a vender as personagens dele mandar para publicar em vários jornais vai até criar um tipo de syndicate para isso para publicar os personagens dele e vai aos poucos crescendo até chegar em 70 ele lançar a revista da Mônica quando ele lança a revista da Mônica basicamente ele explode digamos assim é o grande autor brasileiro está com 80 e poucos anos continua ativo tem uma grande produção basicamente eu diria que 50% quase 50% do que se publica em quadrinhos em revista hoje em dia no Brasil vem da dos estudos do Maurício Pissouz é o que mais vende tem várias gerações que cresceram lendo as histórias em quadrinhos do Maurício Pissouz e lógico que ele não vai sozinho ele tem uma equipe ele é um empresário já na década de 70 ele deixou de ser um artista se transformou em um empresário de quadrinhos e com isso se deu muito bem é um grande autor brasileiro que é reconhecido internacionalmente que todo brasileiro basicamente conhece e manteve os personagens as histórias dele sempre no mesmo jeitão até alguns anos atrás que daí ele resolveu mudar deixou mudar alguma coisa ele criou a turma da Mônica Jovem criou outro sistema de quadrinhos autorizou pessoas a fazerem histórias dos quadrinhos dele daí ele foi se adaptando um pouco mais e conseguiu ao invés de parar no tempo ele conseguiu avançar principalmente nos últimos 20 anos com a entrada do Sidney Guzman que é um jornalista especialista em quadrinhos na equipe dele e que realmente trouxe um 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 ares novos para a produção do Maurício né o Cassaro também né mas eu diria que o grande responsável o grande responsável pela pela mudança pelo avanço do Maurício Souza nos últimos 20 anos é o Sidney Guzman é o cérebro da equipe é o grande cérebro é o grande cérebro enquanto o Sidney Guzman eu não sei onde o Maurício estaria hoje em dia o Maurício sempre foi muito muito resistente a mudanças e o Sidney Guzman que veio com as novas propostas e o Maurício é um cara extremamente conservador em termos de avançar com ideias com propostas viu e o grande nome foi o Sidney Guzman daí logicamente ele contou com uma Maurício contou com uma equipe de criadores daí o Cassaro e vários outros que ajudam a levar a revista para frente outro que é um grande autor de sucesso eu queria que são os dois grandes nomes do quadrinho brasileiro é o Ziraldo também teve uma produção muito grande mas o Ziraldo não tem a veia empresarial que o Maurício tem o Ziraldo é um artista ele tentou ser um empresário mas não deu certo porque ele não tem cabeça para isso então ele continua apenas como artista mas ele é muito mais artista do que o Maurício mas tem grandes produções em quadrinhos em charge em cartoon e o grande trabalho dele nos quadrinhos é a turma do Pererê vários outros autores que também fizeram quadrinhos muitos quadrinhos importantes no Brasil experimentou logo no começo da pandemia por exemplo nós perdemos o Daniel Azulay na pandemia que era um grande produtor de quadrinhos infantis no Brasil que tinha programas de televisão um grande incentivador dos quadrinhos a partir da década de 70 com a ditadura a gente também tem os quadrinhos de contestação e o grande nome do quadrinho brasileiro talvez não dê para comparar com ninguém eu falo que Enfio é como Veneza você não tem com quem comparar ele fazia um quadrinho tão específico um jeito tão próprio que não tem ele é melhor ou pior do que o outro outros são melhores do que o Enfio e o Enfio é o grande nome do quadrinho brasileiro na época da ditadura não tem como você comparar com ninguém mais acho que quem não leu Enfio até hoje não sabe que está perdendo precisa se debruçar sobre o trabalho do Enfio daí tivemos algumas grandes nessa época da ditadura também tivemos algumas grandes editoras que publicaram muito material brasileiro e que sofreram muito com a ditadura porque eles tentavam publicar material erótico e material adulto e tiveram muitos entreveros com a censura nessa época então a editora Edrel que durou exatamente a época da ditadura que nem terminou a ditadura nasceu e morreu na ditadura a mesma coisa a editora Grafifar que são todos editoras que priorizavam o quadrinho brasileiro então esse aqui são vários personagens brasileiros que eles publicaram agora estão sendo republicados inclusive mas são grandes personagens a editora Grafifar a diferença da editora Grafifar a Edrel era em São Paulo mas a Grafifar era no Paraná talvez tem até um livro que chama a editora que saiu do eixo porque é a única editora que fez sucesso de quadrinhos que fez sucesso no Brasil que não era do Rio nem de São Paulo ela era do Curitiba e se beneficiou bastante quando a Edrel fechou vários dos artistas que trabalhavam na Edrel foram se mudaram para Curitiba para trabalhar na editora Grafifar foi um que trouxe material muito bom também e daí chegamos basicamente no mais próximo dos nossos tempos temos alguns autores que ainda tem o Luiz Fernando Veliz que se aposentou agora há pouco pelo problema de saúde parou de produzir mas tem vários trabalhos na área de quadrinhos também os anos 80 principalmente aqui em São Paulo são os anos em que aparece o grupo do Angeli o Laerte que ainda continua ativo o Glau o Angeli o Angeli está se aposentando também dos quadrinhos agora teve problema de saúde está com uma degeneração crescente e está abandonando está deixando de produzir quadrinhos também e o grande centro dessa coisa foi a revista Circo a editora Circo que tinha a revista Circo também que era o centro tem o nome grande nome que era o editor era o Toninho Mendes que juntou todos esses faleceu há três anos atrás e que era responsável por todo esse material que ficou bem característico do quadrinho paulistano não diria nem paulista paulistano mesmo que retratava muito a cidade de São Paulo a realidade da cidade de São Paulo o Glau o Angelico a Rebordosa o material o Laerte os melhores trabalhos do Laerte surgiram nessa época tem muita coisa depois ainda acho que a época de ouro dele foi nessa época da Circo o Radical Chique do Miguel Paiva o Níquel Náusea continua também ativo até hoje são todos autores que tem já várias décadas de produção tivemos uma tentativa várias algumas tentativas de produção de revistas brasileiras mais sérias que duraram não foram muito felizes até a onda editora Abril tinham vários autores conhecidos mas não foram muito longe eu falei no início da década dos anos 2000 eu escrevi um artigo no final dos anos 1900 eu lembro que eu escrevi um artigo que eu dizia que o futuro do Brasil não estava do quadrinho brasileiro não estava nas publicações de banca não estava nas revistas estava nas publicações nas revistas monográficas digamos assim nas publicações em gráfico novo que a gente chama de gráfico novo nos álbuns de gráfico novo e essa foi uma eu me orgulho muito de ter acertado nessa previsão fiz muitas previsões que eu errei a maioria delas eu errei a maioria delas você acertou essa eu acertei posso voltar lá no artigo que diz lá exatamente isso um artigo que eu fiz com a Lucimar que era mulher do Mutarelli a Lucimar Mutarelli gente a Lucimar Mutarelli é a esposa do Mutarelli do Mutarelli do Mutarelli então são os grandes aqueles que começaram a produzir álbuns naquele período o Lourenço Mutarelli é um grande exemplo se deram muito bem continuam produzindo porque não há como é muito difícil manter uma produção regular de quadrinhos ligada a uma uma editora por exemplo daí é só o Maurício conseguiu porque ele tem uma equipe de 300 pessoas agora as outras pessoas tentaram fazer dois dois, três ajudantes deram os burros d'água então o futuro o melhor possível no Brasil é a produção em álbum ou então a produção independente pela internet como eu vou falar daqui a pouco então a gente vai ter como o Ranger foi uma tentativa também que surgiu na internet depois se tornou revista em quadrinhos durou algum tempo também não foi muito para frente porque o cara praticamente trabalhava sozinho nem me lembro mais o nome do autor vários que tentaram publicar em revista o Frause do Marcate também tentou publicar em revista pouquíssimos números até na época a fábrica de quadrinhos tentou fazer uma revista para o personagem de tiazinha são os mais velhos que lembram dessa tiazinha ó meu amigo morreu também viu morreu a tiazinha? Klebs a tiazinha está viva agora o Klebs morreu viu ah o Klebs morreu o Klebs morreu nem lembrava aquela do Klebs o Klebs era um dos que fazia outra tentativa também de quadrinhos do Fahrenheit mas que não deram muito sucesso fez muito sucesso a partir dos anos 2000 houve um retorno de publicações e adaptações de clássicos da literatura em função de uma medida governamental que começou a vender a comprar revistas em quadrinhos álbuns de quadrinhos e distribuir para as escolas então muitas editoras começaram a publicar adaptações de obras literárias para vender para o governo e tiveram algumas muito boas como essa do Fábio Mun e do Gabriel Bar foi até receber o prêmio ganhou um prêmio acho que foi no ganhou no Chanel e o Angelo Agostini ganhou também o Jabuti também ganhou o Jabuti também não como história em quadrinhos mas como álbum didático como álbum infantil didático e daí o Fábio Mun e o Gabriel Bar são dois rapazes que são indígenas também são atuantes até hoje o Wander Antunes que é um autor do interior do Mato Grosso também é muito bom também o Brasil os autores brasileiros também buscaram muito a produção o tipo de quadrinho que está sendo predominante no Brasil memórias histórias de vamos dizer histórias de vida e tudo mais então o Malahert publicou um quadrinho com as memórias dele tem vários outros um grande nome um artista que cresceu muito eu conheci o Laudo quando ele era publicado em Fanzine e depois ele explodiu realmente com um tipo de qualidade melhorou a qualidade dele nos últimos 20 anos e um grande sucesso um material maravilhoso que chama Yeshua muito bom o Will também continua trabalhando também publicava em Fanzine hoje é profissional então muitos artistas no Brasil a gente poderia falar que tem esse trajeto muito comum um quadrinho o artista começa a trabalhar em Fanzine e depois vai aos poucos se aproximando e vai se transformando num profissional muitos deles começaram dessa forma e tiveram esse tipo de carreira muitos abandonam no meio do caminho abandonam os Fanzines e vão para o outro lado agora o caso do Marcelo de Salete que começa em Fanzines produzindo material para a Fanzine quando ainda estudava na ECA ele fez curso de artes plásticas na Escola de Comunicações e Artes foi até meu aluno e hoje em dia um dos artistas mais premiados do Brasil o último trabalho dele a Angola Janga ganhou prêmios no mundo inteiro tem vários prêmios o Marcelo ia nas reuniões do núcleo quando eu estava acabando o doutorado o Marcelo ia nas reuniões do núcleo você lembra dele? muito bom muito bom menino muito bom cria nossa lá praticamente cria nossa tem um trabalho muito bonito maravilhoso o trabalho dele outro autista brasileiro que está com muito sucesso está ganhando muitos prêmios não é tão simpático quanto o Marcelo quanto o outro Marcelo que o outro Marcelo de Salete o que também tem o nome que ele também chama Marcelo mas o sujeito eu não gosto muito acho ele realmente mas ele está no segundo mais né mas está ganhando eu não preciso gostar do sujeito tem que reconhecer ele faz um trabalho muito bom tem um trabalho muito bom de qualidade que merece todos os prêmios que tem recebido e tem nos últimos anos também aparecimento de muitas mulheres publicando quadrinhos talvez seja a época nunca tivemos tantas mulheres fazendo quadrinhos no Brasil como nessas últimos 20 anos então se a Helena Ferraz tinha que mentir para a família porque senão o marido expulsava de casa expulsava lá na rua botava lá na rua hoje em dia não as mulheres estão fazendo e realmente fazendo um trabalho de qualidade e se compara e perde igualdade com qualquer outra produção então a Germana Viana tem várias mulheres que tem um trabalho muito bonito e que realmente se destaca tanto que a Trina Robbins quando veio para o Brasil em 2013 teve uma reunião com as fizeram organizar uma reunião com as artistas brasileiras ela saiu muito bem impressionada falou que nunca tinha visto tanta mulher produzindo quadrinhos e de tão boa qualidade como aquela ela viu aqui no Brasil e aí falo aqui é importante nesses últimos tempos a renovação do Maurício quando ele autoriza outros autores a explorarem os personagens dele num novo tipo e inclusive assinarem os trabalhos porque no começo ele não deixava ninguém assinar então tem o Danilo Beirute aqui é Jocafá e os outros eu já nem lembro mais Gustavo Duarte o Danilo Beirute por exemplo é um autor que tem publicado muita coisa inclusive acho que agora na semana passada foi a Netflix o Frick lançou um filme baseado numa história em quadrinhos do Danilo Beirute eu estou aqui tentando lembrar o nome do filme mas é um tipo eu até assisti muito interessante é uma história de japonês de Yakuza todas as coisas todas então é um artista que está se destacando muito nós temos muitos bons artistas agora também aproveitamento do das histórias de quadrinhos para cinema então eu falei do quadrinho do Beirute então os do Maurício também estão indo e vejam que esse essa produção do Maurício que está indo para o cinema não é a produção normal do Maurício é a produção da Luca Fagen laço são as Grafic Novels com base no Grafic Novels que chama como é que chama Grafic MSP é Grafic MSP porque é Maurício de Souza Produções exato e que cada álbum é feito por um artista diferente isso que eu falo essa inovação foi o Sidney que propôs isso aí é a mão do Sidney a produção do Maurício de Souza os filmes da Mônica são baseados nessa visão da Luca Fagen e não na produção do Maurício tradicional então essas duas esses dois latos e lições são os títulos de duas duas Grafic Novels que foram publicadas nessa coleção e daí vamos para o momento atual principalmente os quadrinhos na internet o que a gente vê no Brasil nesse momento é uma grande efervescência de produção na internet em geral são tiras tinha-se a ideia de que a internet iria possibilitar a publicação de quadrinhos de formas mais avançadas arrojadas revolucionárias mesmo na realidade os quadrinhos na internet o que a a predominância é a publicação de tiras ou narrativas curtas e daí os autores conseguem produzir e como eles mesmos organizam o seu ritmo de produção então eles publicam uma tira por dia ou uma tira a cada três dias e vão aos poucos colocando na internet essas tiras e na medida em que eles colocam muito material eles começam a ficar conhecidos e eles ficam conhecidos e daí conseguem publicar esse material que eles fizeram na internet conseguem publicar em livros ou em álbuns e conseguem às vezes fazer outros produtos derivados desses personagens que eles criaram na internet e às vezes conseguem publicar esse material como eles ficam conhecidos pela internet eles conseguem fazer campanhas de financiamento coletivo pela catarse e assim por diante por vários outros sites de financiamento coletivo e conseguem publicar esse material então a internet no Brasil ela está sendo uma fonte constante de novos autores e de material muito bom eu poderia ficar citando aqui dezenas de autores dezenas de quadrinhos e certamente os alunos aí conhecem vários desses autores que estão publicando quadrinhos na internet um dos mais conhecidos é o Carlos Ruas agora há pouco eu tive dois, três meses atrás um aluno que fez um mestrado sobre o trabalho do Carlos Ruas que é um sábado qualquer que é muito ligado com Deus que são piadas com a figura de Deus então esse aluno trabalha com ensino religioso então fez exatamente um trabalho um mestrado sobre isso vários outros artistas aí eu até nem lembro quem são os artistas mas essa aqui é uma mulher que faz a vida sem internet e depois vários desses acabam sendo publicados em papel é engraçado que a gente tem o artista que a gente fala não a última palavra da comunicação é internet e o artista publica na internet mas só se sente realizado e reconhecido quando consegue publicar em papel antes de publicar além publicar na internet não é o suficiente em termos de satisfação do profissional ele precisa também publicar em papel também porque o vamos dizer a indústria tradicional de publicação impressa está muito melhor organizada em termos de de recompensar o trabalho do artista do que a internet quando ele publica como livro ele ganha direitos autorais e faz o contrato e tudo mais enquanto ele joga na internet ele praticamente tem que se virar sozinho então são essas para ter um panorama sobre o quadrinho brasileiro e como a gente está nesse momento para vocês terem uma ideia lógico uma visão muito rápida um voo panorâmico bem rápido para vocês terem uma ideia que teria muito mais coisa para falar então é isso basicamente eu agradeço a oportunidade e falto a ver a cara de vocês agora como é que eu tenho que tirar essa pergunta agora é aquela hora aquele momento o momento das perguntas mas como é que eu tiro isso aqui mesmo é só você avançar mais uma vez que ele já ele já sai da apresentação avança o slide avança o slide ou fecha a apresentação e o sistema entende fechar a apresentação tá fechei ah voltei deu certo deu certo estamos aqui então era isso basicamente espero que tenha me entendido deixa eu perguntar Valdomiro então estou a hora gente se vocês não perguntarem eu vou chorar perguntem olha eu não tenho perguntas elaboradas agora não especificamente mas eu quero dizer que eu gostei muito do conteúdo apresentado assim como da professora também né que já apresentou algumas coisas semelhantes assim elas são assuntos mas eu acho que hoje complementou bastante assim sobre o Brasil né as histórias em quadrinhos no Brasil então eu gostei muito é Murilo eu apresento esse conteúdo na graduação mas na pós-graduação eu não apresento esse conteúdo essa aqui é a aula da pós-graduação então as pessoas viram pela primeira vez mas você vê que distinção eu pobre mortal quando eu apresento Will eu apresento a dona Nézia aí o Valdomiro traz o Will como a origem do Will que é dos fanzines né porque os fanzines eles ficaram muito luxuosos lá em São Paulo eles tinham um formato mesmo de revista mainstream então aí o Will é do tempo dos fanzines a dona Nézia não é uma produção incidental do Will é uma produção muito madura ele já estava 15, 20 anos produzindo quadrinhos quando ele chega naquele formato da dona Nézia então é interessante fala Valdomiro também um pouquinho é isso é que os artistas brasileiros sofreram muito a gente fala de alguns aí que tem muita gente que parou pelo meio do caminho que não conseguiu chegar na fase que o Will chegou o Will é um cara persistente um cara realmente dedicado tem muitos que desistiram que ficaram na fase da época do fanzine e depois não foram pra frente mas felizmente alguns persistem então a gente admira muito o trabalho dos fanzineiros que são pessoas dedicadas e que realmente se entregam aos quadrinhos e que depois tem alguns que me eu fico muito admirado do Will é um deles da evolução que eles tiveram como profissionais o Will, o Laudo eu lembro do Laudo no começo o quadrinho dele dava vontade de chorar mas depois agora dá vontade de chorar mas é por outra razão né Valdão então mas não no começo porque eu com tanta entusiasmo mas os fanzineiros nem sempre enxergam seus próprios erros mas eles vão evoluindo na medida que produzem eles têm que se produzir muito eles vão evoluindo e há uma evolução muito grande de ver isso depois de 20, 30 anos de ver como que aquele cara foi se aperfeiçoando e melhorando e se transformando num profissional realmente que merece a admiração da gente toda admiração o Marcelo de Salete é outro que começou com fanzines também começou publicando eu lembro ele trazia os quadrinhos quando eu dava aula pra ele trazia os quadrinhos pra eu olhar falei olha tá bom isso daqui ele fazia um quadrinho compridinho assim que ele vendia é é muito bonito é o próprio Klebs que você falou que fez a fiazinha eu conheci com 20 anos faleceu então o Klebs a primeira oficina de quadrinhos que o Klebs deu foi lá na biblioteca do Sesc que eu fiz um programa em 90 pra fazer oficina de biblioteca de RPG e ele ia e levava os filhos pequenos porque a mulher dele também trabalhava de noite era uma encrenca sem fim e a gente sentava as crianças e ele dava a oficina e a gente administrava a oficina e olhava os filhos dele então ele batalhou demais muito muito e aí é importante os alunos terem como bem que a gente a gente tem ideia de que só existe Maurício de Souza e não é só existe muito mais gente e só existe Maurício de Souza porque tem muita gente boa por trás do Maurício de Souza senão não existiria Maurício de Souza é importante a gente dar valor para esse pessoal que está lá produzindo diariamente tem pessoas que vão oito horas ficam desenhando para o Maurício de Souza e que fazem tem toda uma linha de produção e que agora recebem algum crédito nas revistas mas durante 40, 50 anos o Maurício não deu eu sempre usava da crédito eu lembro que nós fizemos várias entrevistas com o Maurício você foi numa com a gente eu fui ele perguntando por que você não dá crédito para os auxiliares ele falava não se o pessoal assinar daqui a pouco eles vão pedir direitos autorais sobre os personagens ele só pensava em dinheiro ele continua só pensando em dinheiro ele não pode ver uma notinha de um real mas ele deu sorte que ele soube se cercar de pessoas de pessoas muito competentes de pessoas honestas e boas competentes que o apoiaram ele tem seus méritos e é um grande profissional dos quadrinhos é um grande empresário que tem todos os seus méritos não é o único levou para o mundo levou a nossa arte para o mundo outra pessoa que eu acho interessante e que ficou tão obscurecido pela história foi o Weizen o Weizen ele também gostava muito de dinheiro mas ele tinha um outro uma outra forma o approach dele era diferente do approach do Maurício ele dava um jeitinho e ele também chamava as pessoas para aquele pertencimento da editora então na editora dele ia excursão de criança ia excursão de padre de freira de não ter como o Weizen o Weizen é interessante que ele tinha não era bonzinho também não dá para pensar que ele era um santinho tanto que ele fez na época que ele teve a disputa com o Roberto Marinho ele criou uma revista que se chamava Lobinho porque ele sabia que o Roberto Marinho ia criar o Grobinho antes do Roberto Marinho cria o Grobinho ele criou o Lobinho porque se o Roberto Marinho cria o Grobinho ele falava não pode porque é muito parecido com o título da minha revista ele não era bobo e o Adolf Weizen tinha uma visão de relações públicas que era muito aguçada na época ninguém tinha como ele como é que ele fazia levar as pessoas de convidar por exemplo tem muito famosa a história da Dinah Silveira de Queiroz não da Raquel de Queiroz da Raquel de Queiroz que fez um artigo muito ruim contra as quadrinhas ele convidou a Raquel para ir visitar a editora e tal e conheceu e se ofereceu e fez uma adaptação de uma obra da Raquel ganhou a mulher a mulher fez um outro artigo falando bem do quadrinho é uma visão que ele tinha de atrair as pessoas de não enfrentar diretamente mas e cativando as pessoas um cara que tem que ser reconhecida a produção é um grande professor de marketing é um grande professor de marketing acho que dá para ter uma aula para os alunos da matéria tanto que quando ele morreu a Ebal ela rapidamente desapareceu os filhos não tinham a mesma mas aquilo era um conhecimento tisular ele era um conhecimento tácito ele não ele não conseguiu explicitar aquele conhecimento que ele tinha muito ele tinha uma visão de mundo assim ó captava e ele ele fez aquilo acontecer ele fez um milagre um dos filhos até tinha uma ligação com os quadrinhos mais mais afetiva que era o Nauminho mas o outro só não estava nem preocupado mas o Paulo Adolfo não estava nem preocupado mas nenhum dos dois tinha o preocupado em gastar ele era o playboy da turma eu conhecia o cara muito divertido era um cara muito divertido mas o mas nenhum nenhum tinha nem sempre filho de peixe peixinho é então não adiantou mas é a colaboração a contribuição do Adolfo Ailer para os quadrinhos brasileiros foi muito importante tem tem um outro caso que é difícil de eu poder discutir com eles mas você como você viveu mais próximo você pode falar é o caso do Lourenço Mutarelli que o Mutarelli quando ele faz em 1990 transubstanciação é uma gráfica novel que tinha características brasileiras mas estava no movimento articulada no underdog norte-americano mas era toda caracterizada no Brasil inclusive com o enredo muito brasileiro e aí durante o o período de vigência dessa transubstanciação ela recebe uma editoração da Devir né quando fez dez anos que tinha sido publicada e aí eu faço eu faço a apresentação é a sua apresentação aí o Lourenço é convidado a trabalhar para a Devir e aí é o grande florescimento do Lourenço Mutarelli porque o dono da Devir instalou ele numa casa que ele não precisava mais pagar aluguel e ele teve acabou uma grande preocupação que ele tinha de moradia de tudo e alucimar que a esposa dele morava a família dele morava mas aí quando ele estava no ápice do quadrinho o que ele fez ele fez duas coisas estranhas ele começou a vender quadrinhos para a editora concorrente morando na casa do dono da editora criou um problema pessoal e ele falou que ele não queria mais fazer quadrinhos porque ele queria fazer romance sem figura e aí ele como ele é ator ele tem uma saída lá ele faz o romance O Cheiro do Ralo depois ele faz ele atua no romance O Cheiro do Ralo ele atuou naquele filme Será Que Horas Ela Volta? É muito bonito Ele fez um papel de vilão está perfeito para ele Aí o que aconteceu ele desconstruiu a carreira de quadrinhista dele Então ele não tem sobrevida depois que morre os donos da editora Devir morreram A carreira dele de quadrinhista morreu junto com os donos da Devir Hoje ele é muito mais romancista Ele é romancista escritor do que quadrinhista mas na realidade quem sustentou o dono da editora Devir especificamente o Douglas nosso amigo Douglas saudoso Douglas ele que sustentou o Lourenço Mutarelli durante vários anos Não foi nem um trabalho Deu com a concorrência Nem falou com o dono Ele foi Eu diria que era até um trabalho de mercenato que o Douglas fez para o Lourenço Mutarelli Ele realmente falava Você tem que fazer uma obra Você fica e faz uma obra um livro como se fosse um livro Você esquece e tudo o resto E daí foi o Lourenço Mutarelli que realmente floresceu como artista Mas aí chegou Eu acho que também tem o outro lado Eu não culpo o Lourenço Na realidade Eu acho que é um momento que ele ele se cansou de fazer quadrinhos de ficar ligado ao mundo dos quadrinhos apenas E resolveu ampliar seus horizontes Deu certo Deu certo Mas se ele tivesse ficado no mundo dos quadrinhos talvez ele aproveitasse esse momento do crowdfunding que era uma coisa que ele não tinha antes para poder aprimorar a obra autoral dele que ficou datada Mas aí já passou o auge dele Eu acho que o auge do Lourenço que é muito amigo meu Por isso que eu estou falando para você falar Eu fui orientador da mulher dele Eu acho que é uma questão de chegar o momento de falar vou seguir outros rumos Eu acho que os quadrinhos o seguravam muito ele ficar preso nos quadrinhos eu acho que o deixava angustiado Ele queria buscar outros horizontes Daí optou e se deu bem Se deu Se deu bem Se deu bem Graças a Deus É um cara talentoso É um cara talentoso Eu tenho ouvido dizer até que ele está voltando produzindo algumas coisas em quadrinhos Mas não tem acompanhado de perto Eu não vi não Ó, a Ana quer fazer uma questão aí Fala, Ana Boa noite, Ana Boa noite, professor Boa noite, Ana Dentro dessa discussão aí eu fico aqui imaginando Os quadrinhos Produzir quadrinhos é muito caro A gente A gente fez uma tentativa aqui na nossa dissertação de mestrado e a gente viu quanto a gente precisa de outros profissionais para poder colocar uma ideia em prática E aí Uma outra questão também é Como a editora interage nessa questão da comercialização e de mercado mesmo Aí eu fico com a seguinte questão Será se dá para viver só produzindo quadrinhos? Será se os artistas têm condições de estarem interagindo nesse ambiente nesse espaço? Como é que as editoras estão sobrevivendo? diante de um mercado tão competitivo tem a Maurício de Souza que tem esse espaço todo Aí o senhor está dizendo existem outros existem outros só que não são conhecidos Então eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão o quanto é difícil o quanto é difícil e o quanto é caro produzir quadrinhos e assim a gente acaba a gente acaba desperdiçando muito talento e muita cultura no meio do caminho nessa diante de todas essas dificuldades É isso Eu concordo com você é difícil mesmo é um é um mercado que é muito ingrato porque você é muito difícil de entrar nele e a e a remuneração não é tão grande mas eu posso dizer para você com toda certeza que hoje em dia existe muito mais gente vivendo de quadrinhos no Brasil do que há 10 anos atrás porque por um lado você teve uma diminuição dos quadrinhos em banca mas se aumentou de uma forma bastante significativa a possibilidade de autopublicação tem muitos autores que estão se publicando então hoje em dia você pode antigamente para você conseguir colocar um material no mercado você precisa publicar 3 mil exemplares 4 mil exemplares hoje em dia você faz tiragem de 50 100 então nesse modelo da vamos dizer edição on demand você tendo pequenas tiragens muitos autores estão publicando seu próprio material vendendo pela internet vendendo em feiras eu tive vários alunos que hoje são profissionais que já tem 10, 20 obras publicadas assim em formato livro e que vendem em feiras na última feira do livro que eu tive aqui em São Paulo que eu fui estava lá o meu ex-aluno Daniel Esteves que eu conheci novinho quando fazia faculdade lá tem já mais de 20 livros publicados estava lá com a banquinha dele vendendo livro só vive disso ele fez fez história mas não trabalha como professor de história só trabalha ele é roteirista de quadrinhos só trabalha com o que vive de quadrinhos então tem continua sendo difícil continua sendo difícil muitos autores estão usando esses financiamentos coletivos produzindo pela Catarse de outras formas e assim ou buscando auxílio auxílio governamental que tem vários programas que incentivam a produção de quadrinhos em São Paulo tem vários vários programas do governo estadual tem programa do governo federal e daí o autor manda o projeto para o governo para o programa passa por uma seleção aquele que é selecionado tem consegue o financiamento da edição e tem que apenas para dar uma oficina alguma coisa assim de retorno mas consegue basicamente o dinheiro para editar e daí publicar o livro então tem tem muito mais gente vivendo de quadrinhos hoje em dia mas agora o preço por outro lado tem um lado ruim para nós que somos compradores o preço aumentou muito e você faz para você ter um quadrinho de qualidade com bom papel com uma boa impressão e tal isso fica mais caro é lógico que fica mais caro então você não vai achar um quadrinho desses quadrinhos de formato gráfico novo estão na faixa de 30 para cima 30 reais para cima às vezes até chega a 100 reais então é meio difícil você o público comprar então o público de comprador de quadrinhos diminuiu muito então é o mesmo público que é de livraria então o comprador de quadrinhos hoje não se diferencia muito do comprador de livros numa livraria inclusive desses quadrinhos que são produzidos pelo do Maurício Souza é outra coisa o Maurício Souza é o único brasileiro eu não sei se eu acho que não existe outro é o único autor brasileiro que publica em banca nenhum outro eu não conheço nenhum outro que tenha publicado em banca eu não tenho visto o outro distribuindo em banca nacional eu não tenho eu acho que não tem só o Maurício mas como eu falei o Maurício tem 300 funcionários ou mais uns 500 funcionários são 500 funcionários que vivem de quadrinhos eles ganham salário imagino que o Maurício não pague tão bem mas de qualquer jeito vivem vivem de quadrinhos e o Maurício tem muito ele trabalha muito principalmente com roteirista freelancer eu conheço vários que trabalham com o Maurício são freelancers que fazem os roteiros mas não trabalham não tem uma carteira assinada junto com o Maurício mas eu garanto para você que hoje em dia muito mais gente vive de quadrinhos no Brasil do que há 10 anos atrás mas continua sendo difícil tudo que você falou você tem encarrada de razão continua sendo difícil isso continua sendo um espaço muito ingrato um ambiente muito concorrido e perdemos muita gente boa pelo caminho aí que desistiu de fazer quadrinhos foi trabalhar em outra coisa agora uma coisa interessante de se perceber eu assisti uma discussão sobre a questão de quem publica na internet e a cobrança de ter o impresso após a publicação na internet é grande então essa coisa ainda do impresso da publicação do livro na mão ainda é muito importante é muito gostoso de se ter e é animador ouviu o senhor dizer que muita gente vive de quadrinhos isso é bom obrigada essa questão do impresso é um pouco do fetiche do brasileiro porque a internet ela vai embora as coisas muita coisa eu tinha aqui nesse powerpoint que eu mostrei para vocês que eu fiz há 3 anos atrás eu só revi agora eu tinha 4 ou 5 páginas de internet que eu tinha colocado lá que tinha quadrinhos na internet nenhum deles mais estava funcionando eu fui verificar ia passar a maior vergonha aqui com vocês se tentasse abrir a página da internet ainda bem que eu fiz isso eu fui ver nenhum deles estava funcionando mais porque a internet é muito volátil enquanto que o papel não o papel está lá marcado e a indústria da publicação impressa ela já tem mecanismos de pagamento bem especificados então o cara vendeu tanto em tanto tempo ele recebe uma porcentagem das vendas então já está tudo certo se ele faz uma autopublicação ele recebe mais ainda então muito autor que tem o quadrinho na internet faz a publicação impressa e vende pela internet então ele consegue muito como segue sobreviver dessa forma mas como eu falei não é fácil é uma vida difícil ó vou falar uma coisa que eu lembrei que lá no meio da aula passou quem que traz essa tradição para o Brasil da primeira internet depois impresso é o Fábio Iabu quando o Valdomiro pôs aquele é uma turminha bonitinha os Combo Rangers aí ele começou a publicar os Combo Rangers na internet é um dos primeiros do mundo e-comics é o brasileiro Fábio Iabu aí ele começou com o Combo Rangers em 99 aí quando da 2010 ele faz o álbum impresso que é o Combo Rangers Revolution e aí isso ele falou que ele tinha uma pressão do público para imprimir porque as pessoas queriam ler impresso e eu achei que aquilo era um negócio daquele momento de quando até a gente conversou falou ele foi lá uma vez na ECA e eu conheci o Fábio Iabu mas o que que acontece em Nar Maraci Fábio Iabu os pioneiros da internet eles já trabalhavam com impresso antes só o Fábio que não e fica o negócio fica entrando no digital e saindo do digital e agora a gente está no ano 22 do século 21 e continua a mesma coisa a pessoa faz o impresso consegue entrar na internet fica um período na internet sai para o impresso Armandinho é assim também é um ciclo mas esse ciclo começou tem um começo no Brasil que é o Fábio Iabu tem um autor norte-americano Valéria que defende essa questão da da concretividade não sei me lembro se essa palavra que ele usa mas do do quadrinho o quadrinho o quadrinho pode a a diferença entre o quadrinho impresso e o quadrinho digital ela é muito mais marcante do que entre um livro e outro se você ver se você tiver um livro um livro uma edição do livro impresso com uma outra edição do livro impresso é a mesma coisa não tem muita diferença duas edições de uma história em quadrinho podem ser totalmente diferentes muito diferentes então ele faz até uma ligação sobre isso a perpetuação do impresso vai depender muito dos quadrinhos os quadrinhos talvez seja um dos responsáveis mais fortes pela perpetuação da impressão vão trazer sobrevida para os bens culturais em crédito oi Murilo quer fazer uma questão então a minha questão é voltando um pouco a Maurício de Souza nessa divisão da carreira dele está saindo som? estou te ouvindo essa divisão da carreira dele entre empresário e artista se é em relação à produção a expansão da produção dos produtos ali de acordo com os trabalhos dele e porque o artista também ele é artista só que ele também quer ganhar alguma coisa então essa diferença do empresário e o artista assim gostaria muito um pouco mais se é em relação à produção mesmo a expansão da produção dos trabalhos dele eu acho que quando quando o artista abraça essa a visão de empresário ele tem que abrir mão de alguma coisa como artista não tem como você ser apenas artista e e e não ser afetado veja o Schultz por exemplo que é o autor de Charlie Brown ele terceirizou tudo que ele fazia menos a tira diária a única coisa que ele fazia era a tira diária não deixava ninguém por a mão na tira diária dele isso é o que ele fazia sempre mas de resto ele passou ele era empresário passava a mulher dele gerenciava e tudo mais então o que o Maurício fez o Maurício em determinado momento ele teve que terceirizar a produção porque ele não dá conta se você tem que produzir uma tira por dia e mais revista em quadrinhos imagina produzir uma revista em quadrinhos por mês já dá um trabalho danado se um bom artista leva praticamente um dia para fazer uma página então ele não dá para ele fazer sozinho ele tem que tem que se transformar em empresário daí e com isso a produção dele como artista decai além do mais o Maurício de Souza nunca foi assim um artista de grande talento ele era um artista mediano não é um grande artista ele era um artista mediano ele soube se cercar de bons artistas quem responsável se você pegar os primeiros desenhos do Maurício de Souza os primeiros quadrinhos dele eram muito ruins a cara pontuda da Mônica nos primeiros números você pegar a primeira primeira revista quem vai melhorar os quadrinhos dele depois é o Jaime Cortez e o Tezuca também que ele se enfiou lá na casa do Tezuca então tudo isso mas o Maurício ele soube daí em determinado momento quando ele decidiu ser empresário ele abandonou um pouco a produção artista que ele deixou passou muito mais para os outros acho que é uma questão dele de ver olha eu sou bom nisso eu sou bom nesse troço aqui eu sou bom como empresário agora eu quero trabalhar como empresário e vou organizar para que a minha produção vá em frente agora é um cara muito criativo não tenho dúvida toda a maioria dos personagens foi ele que criou acho que praticamente tem um ou dois personagens que ele não criou que ele reconhece que ele não criou os outros todos foram ele que criou e ele tinha uma visão de mercado sempre teve uma visão de mercado muito aguçada eu lembro que não sei se você estava conosco na dia que nós entrevistamos o Maurício na editora dele Valéria sim eu fui uma vez só ele fez um desenho ele tinha um escritório perto ali do perto da estação de trem atrás da universidade na época é então é lá mais ou menos aí acho que foi nesse mesmo que nós somos ele chegou na época eu lembro que ele falando para a gente quando ele começou ele fez um gráfico de forma de pizza e colocou em cada dividiu em várias várias partes em cada ponto ele colocava um personagem estrangeiro e ele falava olha para combater esse aqui eu fiz tal personagem para esse eu fiz tal Luluzinho ele fez a Mônica ele fez a Mônica tinha lá o Gasparzinho ele fez o Penadinho tinha o Brasília ele fez aquele que tinha o cabelo coisa lá que eu não me lembro o nome dele não é o Satanés é um que não foi muito para frente mas ele fez o nome não foi para frente e para cada personagem que tinha então tinha o Brukutu ele fez lá o Piteco e ele foi Piteco que é maravilhoso fazendo personagem para disputar com todos os grandes quadrinhos que existiam na época então um cara que tinha uma visão de mercado muito amostrada sempre então se ele ficasse só como artista produzindo sozinho ele já teria desaparecido ele já teria desaparecido então o grande sucesso dele foi grande verdade quando eu fui estudar a biografia dele eu fiz alguns artigos sobre ele estudei a biografia ele declara que o pai dele falou para ele se você quer viver disso metade do seu dia você vai ocupar com um modelo de negócio não com essas palavras ele explicou então ele falou que do período da manhã ele só cuidava como era a venda dele como era o produto dele e pela tarde ele cuidava da arte e que assim no começo ele conseguia mas depois não conseguia mais nem fazer isso ele prosperou não é um demérito não é fácil não eu já vi isso se você fizesse a mesma pergunta há 30 anos atrás eu ia cair de pau no Maurício falando que todo é um capitalista que só vê o louco e tal a gente evolui na vida eu não vejo um demérito eu acho que é um nós precisamos de pedir artistas como o Maurício que sabem organizar a sua produção e prevalecer no mercado queria que tivéssemos mais não é assim não que a pessoa está de qualquer jeito porque a ambiência do artista ela é cruel você tem que ter uma pessoa para gerir aqueles conteúdos você vê a história de grandes artistas plásticos que nem o Van Gogh o Van Gogh ficou famoso porque a cunhada dele catalogou todas as obras dele e o processo criativo dele infelizmente para o Van Gogh ela só fez isso depois que ele morreu ela tentou o Maurício pelo menos aproveitou em vida o Maurício aproveitou em vida porque o pai dele teve essa visão passou esse ensinamento ele foi apesar dele ser um cara de pau às vezes ele obedeceu ao pai então às vezes a gente tem que fazer uma caretice na vida é muito cruel a vida do artista em geral ela não não traz de volta olha o Ziraldo que grandioso que gigante que é o Ziraldo o Ziraldo é o único pintor brasileiro muralista do movimento muralista é o Ziraldo que ele não pintou lá o Canecão no Rio de Janeiro destruíram a obra todinha dele ele não foi ressarcido em nada mas o mural do Ziraldo foi o primeiro do Brasil o mural do Canecão então tudo tudo gente é assim tem um o Ziraldo o Ziraldo tentou seguir o caminho do Maurício mas ele não tem o mesmo tino comercial do Maurício então não adianta não deu nada certo não mas é um artista perfeito é perfeito você pega o negócio do Ziraldo com sacanagem sem sacanagem como foi você põe na sua sala faz um post e põe na sua sala sua mãe gosta é perfeito ele é um artista perfeito ele é maior concordo com você concorda né grandioso mas negócio é o Maurício não é o Maurício gente mais alguma coisa gente 20 horas e 51 minutos está chegando o gran finale vocês tem mais alguma questão que está remoendo o coração de vocês espero que tenha gente por trás tem deixaram o computador ligado e foram para assistir televisão meu querido sua disciplina de pós-graduação aqui tem dois alunos inscritos todos esses outros estão vindo ou de outras salas ou é gente que já fez a disciplina e está fazendo de novo para ver você então você se ache agora o galã da novela das oito tem houve pessoas na sala e são as famosas últimas palavras nós estamos oito minutos além do horário normal você tem mais alguma coisa para perguntar considerar agradecer valdomiro obrigado a semana que vem continua você falou que vai falar do Gedeone semana que vem vou falar das adaptações literárias não é isso? você falou que ia falar do Raio Negro quando passou o Raio Negro você falou vou falar dessa pessoa então vou falar também o Gedeone só queria perguntar uma coisa todo mundo assistiu o filme do Batman eu fui na pré-estreia assistiu do Batman emo só eu que achei o charada com a cara do Eric é a cara o Eric o Eric o Eric é o marido da Valéria eles não viram a pobreza do Ensino à Distância é que eles nunca viram o Eric então só mostrar eu lembrei do Eric na hora que apareceu é meu marido o Eric eles escutam o Eric porque o Eric fica aqui do lado ele quer dar aula junto é infernal é meu assessor o Eric ele é descendente de finlandês então ele tem a carinha toda redondinha ele parece aquele cara que fez o charada é igualzinho quem conhece ele aqui é só o Ari se eu não me engano nenhum deles conhece o Eric aliás tem gente que nunca me viu o dia que me vê vai ficar chocado é isso Valéria é um prazer prazer vamos acabar pessoal boa noite a gente vai encerrar a gravação obrigada pela assistência pela atenção a gente vai encerrar